Salve, salve família do Rap na Voz, 100% Freestyle, Urban Rustem E eu vou chegando, rimando em cima do instrumental Participando de um evento internacional Mas eu sou nacional, meu rap é hino E nas batalhas me tornei o noivo assassino Nós vai mostrando que o freestyle sempre foi meu reino Por isso nessas batidas não me intimido e eu treino Pra fazer minha rima nunca vou queimar minha mão Muito menos minha língua por dar minha opinião Essa aqui é a revolução que a gente faz na minha favela As vezes tem o mic, as vezes é na capela E no final das contas eu vou chegar igual cinderela Sempre ando no sapatinho, quem tá assim nunca ramela Nós vai mostrando que o freestyle vem e a gente vai além Minha vida parece um filme de Eminem Eu faço rap e esse é o detalhe Porque encontrei o oitavo anjo vivendo um antimile E eu sei que eu vou rimando em braile por vocês se tocar Que no final das contas não pararam pra repensar Que a vida não é só atrás de um celular Em vez de ter um touchscreen é melhor se tocar Pra poder tocar sua alma geral escutar e bate palma Eu sei que o pensamento ferve que nem uma sauna Eu tô fazendo rap e o monstro saiu da jaula A rua foi minha escola e os becos sala de aula A gente mostra que o freestyle sempre foi proposta Eles tão olhando a gente como casa de aposta Pode até apostar que eu não vou pra me render Se apostar no meu talento cê não tem nada a perder Eu vim pra combater e vim pra bater de frente Pra fazer meu freestyle porque eu sou gente da gente Do tipo que olhavam falavam que é indelinquente Hoje em dia eu mudo mentes através dessa gente É assim que eu vou rimando improvisando o meu caminho Eu sei que as vezes no meu quarto eu me sinto sozinho Aí eu escrevo o hino e lembro de menino Que pra mim era direção, hoje é destino Eu nunca paro, meu talento é raro Eu sinto o paro do tipo que eles olham Mas nunca o encontraram Porque o meu talento é verdadeiro É difícil de encontrar igual agulha no palheiro